Na liminar do habeas corpus, a defesa do policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, denunciado pela morte de Wesley Santos da Silva, alegou ausência de fundamentação na decisão que indeferiu a liberdade do agente de segurança pública no dia 3 do mês passado, excesso de prazo para a conclusão da instrução processual e pediu também a substituição da prisão por medidas cautelares, mas a liminar foi negada pela desembargadora Denise Castelo Bonfim. A presidente da Câmara Criminal entendeu que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada de modo claro e indiscutível a ilegalidade no ato judicial impugnado, o que, segundo a magistrada, não é o caso. O policial penal foi preso em outubro do ano passado após um recurso do Ministério Público do Acre. Raimundo Nonato Veloso foi denunciado pelo assassinato de Wesley Santos e pela tentativa de homicídio contra a jovem Rita Cássia Lopes, namorada da vítima fatal. Os crimes ocorreram em 7 de agosto do ano passado, durante a última noite da Expo Acre. Há sequência da audiência de instrução do processo, onde serão ouvidas duas testemunhas do MP e vai acontecer o interrogatório do réu, foi marcada para o dia 5 do próximo mês. O advogado Eliton Silva diz que vai apresentar um novo pedido de revogação da prisão preventiva. As expectativas é que sejam concluídas essa oitiva, as testemunhas de defesa apresentadas também sejam ouvidas e, ao final, o interrogatório do réu. Nós vamos renovar o pedido de liberdade e o processo ficará concluso para que ambas as partes, Ministério Público e Defesa, apresentem as suas alegações finais.